Sete prefeitos do interior da Bahia foram presos durante a operação da Polícia Federal contra fraudes em licitações públicas. O crime pode ter causado um rombo de mais de 300 milhões de reais aos cofres públicos. Além dos prefeitos, outras 39 pessoas foram presas. Segundo informações da polícia, seis mandados de prisão ainda precisam ser cumpridos. A Polícia Federal informou que foram encontradas irregularidades em 20 municípios do estado da Bahia. Uma dona de casa passou momentos de pânico. Ela foi abordada após sair do banco em Campina Grande, na Paraíba, com quase 50 mil reais. É o manjado mais eficiente golpe da saídinha bancária. O casal de comerciantes chegou à agência central do Banco Itaú por volta das duas e meia da tarde. De lá, saíram com 48 mil reais em dinheiro em direção ao estacionamento. O comerciante ficou no centro da cidade para resolver um problema. A mulher dele seguiu no carro para casa no bairro do Santo Antônio. Quando foi abordada, pegou o assaltante. Parou a moto, bota o revólver na minha cabeça e disse, bora, bora, bora. A bolsa, a bolsa. Eu disse, moço, eu não tenho não, você não. Me dê a chave que está na mala. Me dê a chave que está na mala. Eu disse, tá bom, tá bom, tá na mala. Agora, não faça nada comigo não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, moço. Aí foi, pegou, ele mesmo tirou a chave da ingressão do carro e abriu a mala e tirou e levou chave, levou bolsa, levou tudo. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos, mas repete uma orientação importante à sociedade, especialmente aos empresários. No caso de transações envolvendo altas quantias financeiras, o melhor é fazer uso dos cheques, ou mesmo das TEDs, as transferências eletrônicas entre agências bancárias. Quando o saque em dinheiro, em espécie, foi extremamente necessário, nesse caso, a orientação é contratar uma empresa de segurança de valores, ou mesmo pedir a ajuda dos policiais. Bom conselho, hein? No Ceará, uma portaria da justiça limita o número de detentos nos presídios. A medida pretendia acabar com a superlotação, só que não acabou. O problema apenas mudou de lugar, foi parar nas delegacias. As celas, pequenos cubículos, têm abrigado até o dobro da capacidade de detentos. Nossa equipe teve acesso com exclusividade ao xadrez do 2º Distrito Policial, em Fortaleza. As imagens impressionam. Estas duas celas comportam até 14 presos, mas 30 homens estão amontoados no espaço. E a consequência pode ser um aumento no número de fugas. A todo momento está chegando flagrante, a todo momento está chegando uma andalinha aberta, e a gente tem que fazer o procedimento e tem que recolher o preso ao xadrez. Não é função do inspetor de polícia ficar tomando conta de preso. No último dia 25 de outubro, o juiz Luiz Bessa Neto determinou em portaria que nenhuma unidade prisional do Estado deve receber detentos acima de 10% da capacidade. Mas a medida acabou superlotando as delegacias, já que os detentos não podem ser mais encaminhados para os presídios, que já estão lotados. Os distritos policiais poderiam encaminhar os presos para a delegacia de capturas, mas a unidade também está superlotada e não pode mais receber detentos. No 30º DP, a situação se repete, situação que preocupa o delegado responsável pela unidade. O problema foi transferido dos presídios para as delegacias, porque a polícia continua fazendo o seu trabalho e como os presos não estão sendo transferidos mais para os presídios, eles estão ficando nas delegacias, criando um problema. A lei Maria da Penha foi criada para proteger as mulheres contra a violência doméstica, mas em tribunais de três estados do país, a norma também está sendo aplicada para proteger os homens contra agressões de mulheres. Em Cuiabá, no ano de 2008, o juiz Mário Roberto Cono de Oliveira acatou os pedidos de um homem que dizia estar sofrendo agressões físicas e psicológicas da ex-mulher. A agressora está impedida de se aproximar do ex-marido a uma distância inferior a 500 metros. Ela também foi proibida de manter qualquer tipo de contato com ele, seja por telefone, e-mail e até mesmo por recado. Se descumprir a decisão judicial, a mulher corre o risco de ser presa por desobediência. Mas nas ruas, muitos homens e mulheres concordam com a aplicabilidade da lei na defesa de vítimas do sexo masculino. Deve ser válido para os dois, porque também tem muitas mulheres aí que bater de frente com o homem não pode. Em todos os momentos, o homem é o agressor. Já este juiz discorda. Segundo ele, a lei Maria da Penha só deve ser utilizada para mulheres. Ela visa individualizar e especificar a figura feminina como agente vitimado, permitindo que não somente as agressões físicas e sexuais, que nós já conhecemos, mas também a agressão moral, a agressão psicológica e emocional. Carlos Henrique Oliveira explica que homens agredidos por mulheres encontram amparo em outras leis do Código Penal. O Código Penal, ele tipifica as situações de agressões, da mais leve à mais grave. E pode o homem, então, ser beneficiado dessas circunstâncias? Concordo com o juiz. As polícias de Pernambuco e da Paraíba conseguiram desarticular uma quadrilha que pretendia vender drogas na região metropolitana de João Pessoa. O detalhe é que o bando é formado por pessoas de uma mesma família, pai, mãe e quatro filhos. Uma das filhas comprou até um carro zero, que custa mais de 40 mil reais. A família Silva Santos foi detida na madrugada de hoje em duas casas diferentes, uma em Bahia e outra em João Pessoa. Pai, mãe e quatro filhos, sendo dois menores de idade, são acusados de tráfico de drogas e homicídios em Pernambuco. Segundo a polícia, eles estavam começando a atuar na Paraíba. A operação Alvorada teve início há seis meses. As investigações tiveram início no estado de Pernambuco, notadamente pela delegacia de Goiânia. Esse grupo, ele atuava de maneira muito veemente no tráfico de drogas lá. E aqui se escondiam, se passavam por pessoas de bem. E já temos informes de que eles expandiam, pretendiam expandir os negócios aqui na cidade, aqui na Grande João Pessoa. Para a polícia, Maria Anunciada da Silva, de 37 anos, única paraibana do grupo, era a cabeça da quadrilha, já que o marido, Josias Silva dos Santos, de 43 anos, não é alfabetizado e ela era responsável por anotar as transações da venda de drogas. Daniela Silva Santos, de 19 anos, organizava a conta corrente da família e há poucos dias comprou um carro à vista, no valor de mais de 40 mil reais. Prendidos também em vários cadernos, com anotações, valores altos, com o nome de traficantes, já muito conhecidos pela polícia civil lá de Pernambuco. Os filhos negam o envolvimento nos crimes e colocam a culpa no pai, que já foi preso por tráfico de drogas e é acusado de pelo menos três homicídios em Pernambuco. Muita gente para a cadeia porque a gente é filho dele. Se a senhora tem culpa, se eu sou filho dele, eu não tenho culpa não, menino. Ninguém pode pagar pelo ato de ninguém, não. Se ele errou, ele que vai pagar pelo ato dele, né? Eu não posso pagar pelo ato dele, não. O que eu tenho que dizer é que esses meninos estão tudo no centro, não tem nada a ver com isso, não. O meu exato, só quem me deve pagar, sou eu. Com a injustiça, sou a médica. Morro mundo aqui, estão tudo no centro, nenhum tem nada a ver com isso, não. Agora, porque é meu filho, aí todo mundo fala uma coisa, quando é meu filho, é provar tudinho. Agora, o culpado disso, tudo isso é eu, que vivo nessa vida. O Record Nordeste mostra agora um flagrante impressionante. Um idoso morreu ao ser atropelado por um ônibus no centro de Salvador. Ele estava na calçada esperando para atravessar a rua, quando foi roubado e empurrado pelo assaltante. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens são realmente impressionantes. As imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostram o momento exato em que o idoso é abordado pelo assaltante. O bandido consegue arrancar o objeto da vítima. O homem é empurrado, cai na rua e é atropelado pelo ônibus. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Gamboa Nova de Cima e Forte de São Pedro. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu em seguida. O SAMU foi ágil, nós isolamos a área, tentamos dar os primeiros socorros, mas o pessoal da SAMU constatou que já estava vítima fatal. Os filhos da vítima chegaram momentos depois da morte. O crime chocou moradores e comerciantes do local. Fiquei abatido, como toda a escola minha estava chorando. A gente conhecia, ele sentava na loja e ficava brincando com a gente. José Ogilvidal tinha 69 anos. De acordo com os amigos, era dono de dois estacionamentos e uma academia no centro da cidade. Morador antigo da região, ele costumava fazer quase todos os dias o mesmo percurso, quando ia visitar os comércios. A família, ainda muito avalada com o crime, só deve comparecer à delegacia nesta quinta-feira. A ouvida dos familiares é muito importante porque a gente quer saber o que a vítima tinha em mãos e que girou essa vontade, essa ação do bandido no momento do crime. Veja de novo a cena impressionante. O comerciante aguarda para atravessar a rua. É roubado e empurrado. O marginal pode ir em seguida. As imagens podem ajudar a polícia a encontrar o assaltante. Que tristeza para essa família, viu? Que Deus apoia essa família em todos os momentos. Só que a boa notícia é que a polícia já identificou um suspeito que está prestando depoimento agora. É Jefferson Batista Maciel, 27 anos. Record Nordeste termina aqui. Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. A gente volta amanhã, às 11h30 da manhã. Fique agora com a sua programação local.